Fala galera! Hoje os resenheiros vieram em loco cobrir o campeonato da Liga de Futsal de Lauro de Freitas aqui no Ginásio Municipal. Vejam como foi! Em preparação para o Campeonato Baiano, a seleção de Lauro de Freitas venceu a equipe do River Plate por 2x1. Nós conversamos com o presidente da Liga e atleta da seleção, Marcos Vinícius. Bom, a Liga surgiu em 2006. O presidente hoje da Liga de Futebol de Campo, Adilson Borges, criou a Liga, registrou a Liga. Eu assumi há três anos atrás e de lá para cá venham realizando campeonatos municipais e a seleção vem disputando o Campeonato Baiano. Não é fácil fazer esporte amador, principalmente aqui em loco de Freitas, mas com o apoio dos comerciantes da cidade a gente está fazendo um trabalho legal. Hoje os atletas da cidade têm como bolsa de estudo na Unime, a gente tem a parceria com a Semeari, funcional, as atletas treinam lá da seleção. Live funcional na Villas Fitness também, os atletas têm bolsa lá. Então assim, toda a estrutura onde o menino vem para cá e só pensa em jogar futebol. O intuito da Liga hoje não é formar um time campeão, na verdade é formar cidadãos, né? A gente tem acesso às famílias, faz visitas dentro dos colégios, porque como eu, eu me formei no futsal, através do futsal, me formei direito. Meu intuito aqui é proporcionar a mesma coisa para os atletas. Graças a Deus hoje a seleção está em um patamar maior, né? A gente usa o Campeonato da Uneb como preparação para o Campeonato Baiano, que é o principal objetivo. Fomos para a Copa do Nordeste também com o mesmo intuito, sabíamos que não ia ganhar, não íamos ganhar, mas era a preparação para o Campeonato Baiano. Meu objetivo dentro de quadra é ser um exemplo. Eu estou super motivado, quero provar que estou jogando não por ser dono do time, mas porque tenho qualidade. Então a cobrança em cima de mim é triplicada, mas estou feliz, estou motivado e está me fazendo bem. Depois do masculino, uma chuva de gols com as meninas. O Santa City venceu por 30 a 0, o AGS, e falamos com Dulce, capitã do Santa. É quase que impossível esse placar nas próximas rodadas, até porque o grupo B é o grupo mais difícil, onde são as duas seleções hoje daqui de Lauro, mas estamos confiantes para as próximas rodadas. A organização está excelente, a Martão organizou esse campeonato perfeito, as equipes estão comparecendo, que isso é importante também no futebol feminino, que nem sempre você marca com as equipes, nem sempre aparece. Eu que já jogo futsal feminino há bastante tempo, e a gente já teve vários WOs por ser um jogo feminino, coisas que você não vê muito raro no masculino, independente dos WOs que acontecem, as competições estão sendo regularmente, as equipes estão comparecendo, quanto a participação das outras equipes e a organização está sendo excelente. O segundo jogo da rodada feminina terminou com vitória do Select, por 2 a 1 em cima do Elite. Fechando a rodada, o Aston Villas goleou o Badá Revelação por 5 a 0, e conversamos com a capitã do Aston Villas, Amanda Otsuzzi. Agora a expectativa é que a gente possa ganhar o campeonato, mas tem muito jogo pela frente, são mais duas rodadas de classificação e depois semifinal e final. A gente tem bastante ajuda dos patrocinadores e tal, a gente tem técnico, fisioterapeuta, preparador físico, tudo isso ajuda muito a gente para que realmente incentive o esporte mais do que nunca. Tchau, tchau, tchau.